BARPA Estamos aqui em Lima, Peru. BARPA é uma marca de cabeleado estruturado, é uma marca europeia. Hoje estamos já em mais de 18 países. Estamos fazendo esta capacitação de integradores oficiais BARPA para poder ofertar 25 anos de garantia, porque isso permite aos integradores fazer projetos de grandes dimensões, aeroportos, hospitais, instituições militares, pequenas tendas, o que seja de construção. A realização do evento está sendo fenomenal. O objetivo deste evento é a formação de instaladores de telecomunicações, aportar-lhe nosso conhecimento sobre redes de cabeleado estruturado, ao mesmo tempo, dar-lhe também uma venda competitiva, para estar mais formados, poder realizar o seu trabalho de uma forma mais correta. Nós somos o seu distribuidor, nós traemos os seus produtos desde Portugal, porque BARPA é uma marca de Portugal, e desde aqui fazemos envios a nível nacional. É um trabalho bastante resistente, apesar das provas que se lhe fez de maneira brusca, resistiu de boa maneira, passou várias provas, é um bom material. BARPA é qualidade, serviço e proximidade. Estamos seguros que o futuro será muito bom para BARPA e para a Solutec, e claro, para as infraestruturas de cabeleado estruturado em Peru, que com BARPA vão ficar seguramente melhores.